Tá olhando pra ela, tarado, para de olhar pra ela, salva ela, para de comissar o corpinho dela, seu tarado, me pegou Maikomai é, cego, ai mentira, me achou, sai, tarado Ah, mentira, que ódio desse jogo, ele tá me olhando, eu vou destruir o totem dele O pô safado, vem cá, taradão, tá sem totem, trouxa, não sei, tem que eu destruir, sai, tarado Seco, vou brincar, vou brincar, vou brincar, ai, pegou Ai, dá pra dar, nossa, eu envuei